Carrocheira Me levam pra dançar e te chamam pra namorar Seria meu amor eternamente Olha a pegadora, batidão e suígui no morro Olha a redonda, vai ver Tô te ligando, eu quebo Vamos sair pra tomar bala montar Fogar as vagas e depois se brincar Se eu vou acenar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Dá uma suíte e leva pra dançar e te chamam pra namorar Sacode o meu corpo, cadê? Me leva pra dançar e te chamam pra namorar Seria meu amor eternamente Olha a pegadora, sai te chamam pra namorar Sacode o meu corpo, cadê? Me leva pra dançar e te chamam pra namorar Olha a pegadora, batidão e suígui no morro Olha a juridinha, me leva pra dançar e te chamam pra namorar Olha a pegadora, a pegadora, a pegadora, a sabora pra conversar o forró Olha a goza, a guarda, o meu corpo, cadê? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL